Falaremos agora, continuamos o tema da virtude da fé. E nós vimos na última aula, terminamos o tema da Sagrada Escritura. E vamos ver hoje o tema da tradição. De fato, aqui no catecismo é muito curto. São só três perguntas, de modo que nós vamos desenvolver um pouco mais, nos valendo de outros trabalhos. Na parte 5, parágrafo 5º da tradição. Pergunta de número 885. Dizei-me, o que é a tradição? A tradição é a palavra de Deus, não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos. E que chegou sem alteração, de século em século, por meio da igreja até nós. Pergunta de número 886. Onde se acham os ensinamentos da tradição? Resposta. Os ensinamentos da tradição se acham principalmente nos decretos do concílio, dos concílios, dos concílios ecumênicos. Quando a gente olha a história da igreja, você vê uma multidão de concílios. Mas não são todos que são ecumênicos. Fique claro isso. Acham-se nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Pergunta de número 887. Em que consideração se deve ter a tradição? A tradição deve ter-se na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Esse ponto, então, são essas três perguntas, mas nós veremos mais em detalhe. Esse tema é muito importante, é capital, inclusive porque nós somos chamados de tradicionalistas, nos chamam de tradição ou coisa parecida. Então, é preciso compreender bem para entender. Primeiro, compreender bem o que é a tradição, compreender o erro protestante que rejeita a tradição. Mas não somente isso, mas compreender as noções erradas que se fazem de tradição hoje, de maneira que muita gente aí se diz tradicional e não é tradicional. Às vezes é até um neopagão ou coisa parecida. Há muitos conceitos alterados de tradição hoje, por aí. Estão por aí nos meios intelectuais, na internet, etc. Então, é preciso bem distinguir isto. Então, é justamente um dos erros fundamentais do protestantismo, que rejeita a tradição e só aceita a Sagrada Escritura, chamada Doutrina da Sola Escritura. E notem bem que foi também um dos problemas principais do Conselho Vaticano II. No esquema sobre as fontes da revelação, não queriam aceitar a dupla fonte da revelação. Porque isso é isso. As duas fontes da revelação, tradição e Sagrada Escritura. Simplesmente Doutrina Católica. Estou aqui com o tratado de teologia, o compêndio do tratado de teologia. E justamente se diz, segundo o Conselho Tridentino e o Conselho Vaticano, primeiro, a revelação está contida, primeiro, nos livros escritos, segundo, nas tradições não escritas. Portanto, é dupla a fonte da revelação. A Escritura e a tradição. Está aqui. Um compêndio do tratado de teologia, de 1956 a edição. Portanto, pouco antes da morte de Pio XII. Era o que se ensinava, toda parte. Isso aí é o que se chama magistério? Não, magistério é o órgão da tradição, digamos assim. Não é magistério. Não entendi bem. O senhor quer dizer o quê? Magistério é o quê? Tradição? A fonte são essas duas. A escritura e a tradição. Simplesmente isso. Eu quero dizer que isso faz parte simplesmente do ensinamento da Igreja e pouco antes da morte de Pio XII era o que era. Como todo mundo sabia disso? Os seminaristas, os padres, aprendiam isso, os fiestes também. É pergunto a resposta aí? Aqui não. Aqui é um tratado de teologia, está incluindo língua latina. Estou dizendo que é o ensino comum na época. Estou dando um exemplo. Ora, hoje, depois, quando chegou a praticar no segundo, poucos anos depois, quatro anos depois, não queriam aceitar isso. Se você ler, por exemplo, Wiltshire, o Renan se lança no Tibre. É um livro muito importante, porque, eu acho que vende aí, ele está em português, até o padre Jair que traduziu. Ele foi, é um livro de um progressista. Notem bem, às vezes, livros de progressistas, de gente do outro lado, são importantes se a gente ler. Depende. Por quê? Porque ele diz as verdades e é alguém que não está do nosso lado. Para você dizer, ah, não, porque está do lado de você, está puxando para, abraza para o seu lado. Não, ele é do outro lado, mas ele é honesto, ele vai contando as coisas. Então, ele narra que, por ocasião desse esquema, das fontes da revelação, foi uma dificuldade você dizer que havia duas fontes na revelação, porque se você dissesse isso, você ia desagradar os protestantes. Ora, meu Deus, o que está em questão? Desagradar ou agradar ou a verdade católica? Está aqui a verdade católica. Então, esse problema é fundamental. As fontes da revelação são a Sagrada Escritura e a tradição. Uma mágica aí, então, como é que se enquadra? A gente vai dizer depois, vamos por partes, porque justamente são os órgãos da tradição. Então, nós daremos aqui uma definição mais detalhada de tradição. Vocês têm aqui. Primeiro, antes disso, a estimologia, quer dizer, a origem da palavra. De onde vem tradição? Tradição vem do termo latino tradicio, que, por sua vez, vem de duas palavras latinas, trans e dare. Trans significa através. Dare significa dar. Então, você dá uma coisa por meio de transmissão. Notem bem que essa etimologia, que é a significação inicial, ela é bem neutra e ela pode dar lugar a muita confusão. Pode dar lugar a muita confusão. Por quê? Porque aqui você só está falando você não fala do conteúdo. Você só fala do que contém. O conteúdo você não toca. Você simplesmente diz que é algo que é dado por transmissão. Vem de outro, de outro, de outro, de outro. Tradição é isso. Ora, essa tradição pode se aplicar a coisas boas e a coisas más. Pode se aplicar a coisas verdadeiras e a coisas falsas. Então, não adianta dizer por aí que eu sou uma pessoa tradicional, eu herdei isso dos meus antepassados, etc, etc, etc. Quando você vê essa gente, esses traidores da pátria que estão por aí na Amazônia, por aí, inclusive gente de missão, progressistas, etc, que dizem defender as tradições indígenas, não é verdade? Na verdade, eles só estão mantendo aqueles territórios ali para o estrangeiro depois ocupar. São instrumentos cegos ou sabendo, aí eu não sei, mas é para isso. Então, eles dizem defender as tradições indígenas. Não é? Então, eles são tradicionais. Correto? Só que eles não são tradicionais como nós. Estão entendendo a questão? Eles são, então, justamente porque eles se valem justamente disso aqui, transidarem. Esses índios receberam coisas dos antepassados deles, é verdade. Mas, eles estão abstraindo aí a consideração do conteúdo. O que é que eles receberam? Por exemplo, o Dom Eduardo Heberhold, o grande bispo de Ilhéus aqui no sul da Bahia na década de 30 com fama de santidade. Ele foi missionário franciscano, ele era alemão, foi missionário franciscano no Amazonas antes de ser bispo aqui no sul da Bahia. E ele dizia uma vez que ele se encontrou com uma velhinha convertida ao catolicismo já. Índia, né? A Índia vai convertida. E disse para ele, padre, eu estou com a tentação. Qual é a tentação, minha filha? Pode falar. Eu queria chupar o osso de um menino. Chupar o osso de um menino. Entendeu? Canibais. Ela já era convertida, mas certamente antes ela já ia ter comido muito, né? E estava com vontade. Tinha tentação, não queria, não aceitava, tinha se convertido. Mas ela tinha herdado essas tradições dos seus ancestrais. ela queria... É isso. Você acha que não tem isso atualmente por aí? É bem possível. Eu acho que tem que vir para... Crianças, mas o judiciário não é um poder mexer nele. Exatamente. É a tradição dele. É a tradição. É a tradição. Vocês estão entendendo? Então, quando se fala em tradição, e tem muito intelectual aí que diz isso. A tradição. Ser tradicional é legítimo. Nada disso. Não é a tradição que é legítimo. É o que é transmitido. Ponto final. Isso é importante. Muito importante. Porque está espalhado por aí. Em gente da chamada nova direita. Gente intelectual por aí, falando isso, mistura as coisas porque é tradicional, tem uma fonte de tradição. Quem foi tradicional, a tradição, os erros, os pecados, as coisas erradas, também tem sua tradição. Mas isso não os legitima. Não os legitima. Então, nesse sentido, o sentido etimológico é esse. Mas a definição de tradição no sentido estrito, tradição no sentido etimológico é só isso. É bem neutro, vale para tudo. Mas tradição no sentido estrito é tradição com T maiúsculo. E essa tradição é unicamente a tradição católica. Então, a definição em senso estrito é tradição é a doutrina revelada, doutrina revelada, primeira coisa é isso. Ah, isso veio de não sei quem, não sei o que, quem revelou? Não adianta, você tem que ir na fonte. Doutrina revelada por Deus, é claro, relativa à fé e à moral. Não contida na Sagrada Escritura, mas transmitida infalivelmente de idade em idade pelos legítimos pastores da Igreja. Isso aqui é tradição católica. Se não é isso, é engano. Porque, a gente, não sei se vai ter tempo para ver, mas nós veremos, eu acredito, que a tradição começou antes da Igreja propriamente dita, porque houve tradição no Antigo Testamento e mesmo entre os patriarcas. Porém, houve poluição, contaminação desde o começo. De modo que caminharam duas tradições paralelas, uma tradição verdadeira e uma tradição mistura de tudo. Correto? Continua vendo. Então, depois da definição, qual é o objeto da tradição? O objeto da tradição é a doutrina manifestada sobrenaturalmente por Deus ao gênero humano. Uma doutrina revelada. Revelada vem de revelar e tirar o véu. Só que quem tirou esse véu foi Deus. Revelou essas coisas. doutrina manifestada sobrenaturalmente, de modo sobrenatural, por Deus ao gênero humano. O meio da tradição, o modo é, aí, eu chego a esse ponto, é o magistério infalível dos legítimos pastores da igreja. Então, tem que ser pastores legítimos, pastores que eu digo aí, vocês estão entendendo, né? São os bispos, padres, etc. Porque são pastores no sentido próprio da palavra. Os outros não são pastores que estão aí nas heresias. Então, doutrinos, perdão, é o magistério infalível. Não é qualquer coisa que eles falam aí. Certo? Quando bispos por aí falam coisas erradas contra a doutrina da igreja, dizem qualquer coisa por aí, eles estão não estão agindo com o magistério infalível. Eles estão dando as opiniões deles, falando a texteira deles. Estão fazendo muito mal, mas isso não é tradição. A tradição tem que ser buscada, justamente, você tem que ver quais são os pastores legítimos, a linhagem legítima, não é fulano que separou, foi para lá, para cá, para lá, fundou a hierarquia dele, nada disso, a linhagem legítima. E depois, se eles estão realmente engajando, colocando a sua autoridade ali. Não se trata de uma coisa que fala de qualquer jeito. Uma carta pessoal para outra, não, não é magistério infalível isso. Um ensinamento a uma diocese só, uma coisa assim, pode haver erro ali, em princípio, se são pastores legítimos em tempos normais da igreja, são coisas que devem ser acatadas. mas, pode haver algum erro aqui e ali. Magistério infalível, as condições são bem claras. Esse problema, essa questão foi bem esclarecida no Conselho Vaticano I, nós já falamos sobre isso, quando, definindo a infalibilidade do Papa, se deram, se listaram as quatro condições da infalibilidade papal e aí sim é que se encontra a verdadeira tradição. Então, voltando aqui a essa divisão da tradição, você tem uma tradição humana e divina. A tradição no sentido T maiúsculo é a tradição divina. Atenção. Existem tradições humanas. Essas tradições humanas não nos obrigam à fé. a dar fé. É sim a tradição divina. Mas que se vale de meios humanos, muitas vezes. Depois, nós temos uma divisão em razão do autor da tradição. Em razão do autor, nós temos a tradição dominical, bom, a dominical não é de domingo, a dominical é do Senhor. Certo? e há uma tradição divino positiva. Tradição divina positiva. Então, a tradição domínica, dominical do Senhor é aquela que foi ensinada por nosso Senhor. Então, é no Evangelho, nosso Senhor ensina tais coisas e tais coisas. aquilo veio da boca de nosso Senhor. É infalível. Não tem erro ali. Nosso Senhor diz claramente as coisas. É a tradição do Senhor. Depois, nós temos a tradição divino-apostólica. Essa foi ensinada pelos apóstolos por revelação do Espírito Santo. e essa tradição justamente ela se concluiu com a morte do último apóstolo. Isso é importantíssimo. A revelação pública fechou-se com a morte do último apóstolo. Não há mais revelações até o fim do mundo que nos obrigarão a dar fé, a fazer um ato de fé. Não haverá mais. Ela foi fechada. Não há mais novas revelações. É bem importante ter isso em mente porque, às vezes, as pessoas começam a ensinar coisas diferentes para dar uma revelação que eu tive. Muito protestante fundou o seito com a revelação. Deus sabe de quem. E as que acham de dentes. são revelações privadas. Elas não obrigam a fé. Não obrigam a fé. Você pode discordar. Por isso é que se pode discutir. Você pode discutir lá uma revelação Ana Catarina Emmerich. Não sei. Talvez seja verdade. Talvez não sei. Você pode discutir. Você aceitar ou não aceitar, você está indo contra a fé em si mesmo. É uma revelação privada. Agora, às vezes, a autoridade eclesiástica dá uma autorização para uma revelação. Então, por exemplo, as aparições de Lourdes, elas são aprovadas pela Igreja. Até a festa de Nossa Senhora de Lourdes, litúrgica, 11 de fevereiro. Nossa Senhora de Fátima também. Então, é muito útil você aceitar essas revelações. Mas, mesmo assim, se você rejeitar, eu não acho, a rigor, você não é um herége. você está no caminho mau, está no caminho perigosíssimo. Mas, a rigor, você não está cometendo heresia, porque essas revelações são privadas. Então, entendendo, distinguamos bem as coisas. Para várias pessoas, mas, no fundo, foi privada. Não foi pública, pública ainda não é sentido para muita gente, mas, para a Igreja, essa revelação acabou com o último apósito. Bom, não é bom, evidentemente. Está havendo uma infidelidade. Mas, rigorosamente, você não cometeu uma heresia. Rigorosamente, falando. Então, pelo menos, de heresia. Pode ser um pecado de infidelidade que vai levar você até para o inferno. Mas, de herége, não. Então, domínica e divina positiva. E, depois, outra divisão muito importante, a divisão da tradição em relação quando ela é posta em relação com a Bíblia, com a Sagrada Escritura. Se você pega de um lado, põe a tradição e, de outro lado, você põe a Sagrada Escritura, quais, que funções a tradição exercerá em relação à Sagrada Escritura. Então, você tem três divisões. A tradição em relação à Sagrada Escritura pode ser inerente. quando é que ela é inerente? Quando o que a tradição ensina já se encontra na Escritura. Correto? A Escritura ensina isso, a tradição, você vai ver nos Santos Padres, você encontra aquilo ali, o mesmo ensinamento. Então, ela é inerente, ela está lá dentro, já está na Bíblia, aquilo ali, elas coincidem. Ele é apenas então que explicita mais uma coisa. Não, aí é outra coisa, a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa é essa, identifica identificação. Identificação não é explicitar. Certo? A segunda é justamente, ela é declarativa. Ela vai explicar. Porque aí é que está o problema. A Escritura, nós vimos aí nas últimas aulas, já tem tempo, mas a gente tratou disso, muitas vezes você é obrigado a fazer a chamada analogia da fé. Você tem um trecho da Bíblia e não está claro aquilo. Você vai na tradição. Certo? Quer ver um exemplo? Você vê na Bíblia, que é? O que? A Escritura, o rola-fé é meio dita, né? Não, ali é, são referências, etc., que podem fazer alusões à tradição, aos ensinamentos dos concílios, tudo isso. É muito útil. Por isso que, normalmente, sim. O dogma encaixa nessa parte. O que? O dogma de fé. O dogma de fé? Como assim vai se encaixar? Bom, se encaixa de certa maneira, porque na medida em que o magistério, perdão, a tradição esclarece a Bíblia, então você tem um ensinamento mais claro. Agora, quem vai chegar ao dogma é o magistério, que é o órgão da tradição. Ele é que vai definir. Isso aqui é de fé. E quem negar isso aqui seja anátema. Mas tem que ser claro. Tem que ser claro. Muita gente diz que heresia é coisa que não são propriamente heresias. Embora sejam erros, embora sejam... Daí a dificuldade, às vezes, de você... Você pode condenar assim de hora para outra. Você tem que ir devagar. Tem que ver se está errado. Isso aqui está errado. É perigoso. Mas chega a ser uma heresia? Nem sempre. Não foi definido ainda. A gente sabe que havia gente, por exemplo, até o século XIX, você dizer Nossa Senhora não foi concebida com pecado original. não era uma heresia. Só passou a ser heresia com a definição do dogma em 1854. Aí sim, porque aí ele declarou. Quem disser ao contrário não é católico, seja anátema. Ponto final. Aí ninguém pode negar, porque foi declarado com todas as condições. Mas se você acha um teólogo do século XVIII, digamos assim, que diz Nossa Senhora foi concebida com pecado original. Ah, um heresia. Não. Ele está errado. Talvez ele estivesse na melhor boa-fé. Então, tomemos cuidado. Está entendendo? Só depois da definição. Aí é que se chega ao dogma. Está entendendo? Mas é aí, padre, que existem cem mil seitas protestantes que eles interpretam a maneira dele. Justamente eles pegam. Eles não podem ter tradição. Aliás, eles têm já uma tradição. Não sei se vocês já viram nos meios da igreja progressista. Eles falam, não, esses pentecostais aí, a igreja do Macedo, não sei o quê, isso aí é coisa errada. Mas os luteranos, os presbiterianos, os metodistas são protestantes tradicionais. Não é verdade? Não falam por aí. Isso é um erro. É justamente você jogar com esse, o que eu disse no começo, esse significado de tradição. No começo eu disse. Então, há uma tradição no protestantino? Sim, há uma tradição, mas nesse sentido, sentido etimológico, algo que é dado por transição. É verdade. Lutero, por exemplo, quando ele fez a missa dele, que é parecidíssima com a missa nova, foi num formulário de missa que ele fez em 1523. depois, em 1526, ele fez a missa alemã, mas de fato o formulário é muito semelhante. Ele adaptou. Então, quando ele fez essa missa alemã em 1526, não sei atualmente, mas até o século XX, os luteranos celebram essa missa. São conservadores nesse sentido e receberam a tradição. Então, eles podem dizer nós recebemos isso por tradição, só que o que eles receberam é uma heresia. É o quê? É uma missa herética, é uma missa que não é sacrifício. Mas o partido dele é mal. Sim, é outra coisa. Mas, então, nesse sentido, eles são tradicionais. Então, você não pode jogar, dizer, não, mas eles são protestantes, eles são uma religião tradicional. São uma religião tradicional. O que é tradicional neles? O erro. Ponto final. Ponto final. Então, a tradição em relação à Bíblia pode ser declarativa. Ela vai declarar, vai aclarar melhor o sentido daquele trecho que não está claro. quando você vê, por exemplo, na Sagrada Escritura, São Lucas, etc., você usa para, você diz que nosso senhor tinha Adéophos, em grego, quer dizer, no grego clássico, irmão. Então, nosso senhor tinha irmãos. Aí o protestante pega isso. Aí, está vendo? e vai com aquelas blasfêmia, todo aquele negócio. Então, só que você vai notar o seguinte, que no Antigo Testamento, você usa tio, tio e sobrinho, você usa o mesmo termo, Adéophos. Que negócio é esse? É tio que usa Adéophos. Confusão, não está claro na Bíblia. Correto? Então, você vai na tradição. Na tradição, se ensina que Nossa Senhora sempre foi virgem, nosso senhor foi o único filho dela, etc. Declarou. Estão entendendo? Até hoje, a gente usa assim, para uma Bíblia, ou irmão, não sei o quê. Exatamente. E você vê, porque aí você vai explicar depois o substrato hebraico, etc. Mas a tradição já esclarece o que é duvidoso na Bíblia. E por isso, você tem que se firmar na tradição. Se você não se firmar na tradição, você vai fazendo besteiras que os protestantes fazem por aí, explicando. porque lei veio irmão, pronto, teve irmão. Então, em relação à Bíblia, a tradição pode ser inerente, declarativa ou meramente oral. O que é isso? É quando o que a tradição ensina não se encontra na Sagrada Escritura. Ponto final. Amanhã, o que é que a gente vai comemorar? a Assunção da Santíssima Virgem. Agora, me mostra na Sagrada Escritura onde é que está a Assunção. Não existe. Bom, você vê, às vezes, um princípio, uma coisa que pode levar, mas você não tem nenhum princípio. No entanto, quem negar a Assunção de Nossa Senhora é herege. Não é católico. Por quê? Porque em 1950, demorou, em 1212, declarou claramente, definiu o dogma. Antes, alguém poderia até dizer, mas depois dele, não. Ele, então, definiu. Então, a tradição definiu claramente. Só que, nesse caso, essa tradição é meramente oral. Quando eu digo oral, não é que foi só de boca em boca. Ela foi consignada em escritos. Você tem escritos onde você vê coisas assim. Falando da Assunção, claro, toda a história da Igreja. Mas você não encontra na Sagrada Escritura nada de claro ou absolutamente nada a respeito da Assunção da Santíssima Vida. Estão entendendo? Então, são essas três coisas. Em relação à Bíblia, a tradição pode ser inerente, declarativa ou meramente oral. Sim, no sentido de que você não encontra nada escrito na Bíblia. Na Sagrada Escritura. Eu estou me referindo à Bíblia. Então, vocês já anotaram aqui, já viram aqui. Vou apagar, né? Podemos ver um pouco a história da tradição. Vou fazer um esquema aqui para resumir mais ou menos o esquema da tradição desde a criação até os nossos tempos. notem bem que você tem no começo Adão e Eva. Então, ora, houve já uma revelação a eles. Houve já uma revelação. E, portanto, houve uma transmissão. Houve uma tradição. Se costuma chamar essa revelação de revelação primordial. Primordial. Foi a primeira revelação. E a tradição que se seguiu, ou seja, a transmissão dessa revelação é também chamada tradição primordial. Só que houve um problema, né? Todo mundo sabe. Queda. O que é essa queda? O que é essa queda aí? Já também é, Eva? Pecador final. Depois da queda, houve uma divisão. Caim e Abel. Por quê? Porque o sacrifício de Caim não foi aceito por Deus. O Diabel foi aceito. Então, logo no começo, essa revelação e essa tradição primordial foram poluídas. Houve uma divisão. Correto? E essa divisão... Daí vieram duas tradições. Estão entendendo? Então, quando você está... Tradição antiga, dos antigos Vedas, do hinduísmo, do budismo, sei lá o quê, vem desse negócio poluído. Não adianta mesmo. O rio pode ter 10 mil quilômetros. Se a água está poluída, não adianta. Você não bebe. Não beba. Então, você tem aqui a tradição dos patriarcas que vai até Noé e o Dilúvio. Os patriarcas, vocês sabem, os patriarcas em Matusalém, Maralé, etc, etc, etc. Foram transmitindo essa docina. E aqui já é a tradição com tema inúsculo. E qual é a característica dessa tradição? Ela é compósita. Repare, vamos ouvindo, vamos ouvindo. Ela é compósita. O que quer dizer isso? O que é uma coisa compósita? Ou composta, se preferir. Uma coisa composta, composta. uma coisa composta é uma coisa que é feita de elementos dispares, diferentes. Tem verdade, tem erro. Porque tem verdade também, não existe erro público. Mas tem verdade e tem erro misturado. Estão compreendendo? Vamos raciocinando. É tudo, tem tudo ali. Tem coisa interessante, verdadeira, talvez até ensinamentos, que tem uma... Mas está misturado. Tem erro também no meio. E aqui não, ela é preservada. Vai até Noé e o dilúvio. Note bem que quando veio o Noé e o dilúvio, essa tradição aqui estava muito maior e essa aqui estava menor. Noé estava lá isolado, ninguém acreditava. Ele fazia a arte, e ele falava só, que besteira é essa? Não era isso? O que é narrado no Gênesis? Veio o dilúvio. Essa aqui foi em grande parte purificada, é verdade. Mas não existe isso aí, de uma tradição aí, não caiu? Houve? Claro, se o ensinamento... Não houve uma revelação para Adão e Eva? Não houve? Ciência infusa, etc. Verdades. A descendência da mulher esmagará a cabeça da descendência da serpente. Tudo isso são revelações. Então, isso aí foi transmitido oralmente, não é escrito. Depois, se chegou o dilúvio, continuou, a tradição foi, essa aqui foi mais purificada, foi todo mundo para debaixo da água, e essa aqui ficou mais forte. Mas logo depois, isso foi degenerando até a Torre de Babel. Torre de Babel, onde houve a dispersão do gênero humano. Parece que foi do ano 4.432 a.C. Onde houve a Torre de Babel. Não sobrou nada de toda a parte de Caio? Não, sobrou nada, não. Pode ter sobrado alguma coisa. Não se esqueça que essa tradição está tudo misturado e não se esqueça como era, ela é natural. Nesse natural estão incluídos os demônios. Então, os demônios podiam estar tentando aí, dando novas revelações. Não importa. Eles vão inventando coisas ali. A gente não sabe direito. mas os demônios agiam também nessa tradição que era a descendência da serpente. Estão entendendo a coisa? E ia lá fazendo a confusão dele. Talvez até descendentes de Noé caíram depois. Está entendendo? A humanidade foi se multiplicando. Não houve aquele logo no começo do filho de Can, o filho de Noé que fez pouco do pai e houve uma maldição para ele. então já estava a coisa já no começo. Aí depois a gente não sabe direito. Mas a coisa foi degenerando. Está lá narrado no Gênesis. Então, veio a torre de Babel dispersão da humanidade. Dispersão da humanidade. Então, essa tradição poluída foi aumentando de novo. E a outra pequenininha. Dispersão da humanidade para cada língua. Pô, casa da língua. É. Exatamente. Porque eles estavam construindo uma torre para chegar lá. Eles queriam se autoglorificar. Eles queriam chegar a Deus sem ele. É. Mas no Apocalipse também, o demônio veio para pegar o descendente da mulher. É. Porque sempre ele vai tentar isso, atacar, a descendência da mulher. Você vê sempre a luta entre essas duas tradições. A tradição verdadeira, com T maiúsculo, e a tradição, e as tradições. A gente chama uma tradição, não sei se o sentido, mas é uma tradição composta, como eu disse. É tudo, tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Então, nós chegamos aqui à Torre de Babel, depois de dispersão da humanidade, a tradição falsa poluída cresce. A outra fica pequena. A gente nem sabe direito como ela foi passando, mas a gente sabe que, anos depois, nós chegamos a Abraão, Melquisedeque e Abraão. Não é verdade? Parece que Melquisedeque recebeu aquela tradição verdadeira e transmitiu para Abraão aquele evento. E Abraão deu início ao povo judeu. Israel. Estão entendendo? Então, foi a pedagogia de Deus. A partir de um certo momento, ele disse, para eu conservar essa tradição verdadeira, eu vou... E aí ele fez uma segunda revelação, que é a revelação dessa vez contida na Sagrada Escritura. É por causa da Sagrada Escritura que a gente conhece tudo isso aqui. Correto? Porque isso aqui não foi revelado, não foi escrito. Não é escrito. E como é que passou? Aí, o que é que houve? Houve. O mais provável é que houve uma revelação especial a Moisés. Moisés, então, porque Moisés escreveu. o Pentateuco, os cinco primeiros livros. Então, houve uma revelação para ele restaurar. Veja bem, quando ele restaurou, não é que a gente saiba tudo. Ele restaurou o que era importante para a nossa fé, o que ele narra. Pode ter tido mais coisas, muito mais coisas, a gente não sabia direito. Mas ele narrou o que era importante para a fé da gente. Ele recebeu a revelação a respeito disso e, a partir disso, também, sobre a religião que ia, dessa vez, messiânica até nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui era a religião de um povo. Certo? Revelação para um povo. E aqui seria a religião universal, que em grego significa católicos, religião católica. Enquanto isso, a falsa tradição ia lá se expandindo, aumentando cada vez mais. Abraão era o quê? Era um povinho de nada, pequeno. Enquanto isso, gregos, romanos, as persas antes, toda aquela imensidão, Roma, tudo aquilo, aquele esplendor, tudo pagão, tudo perdido, tudo pecado, mas com progressos aparentes. Nesse meio, não tinha os chineses? Tudo, tudo estava no meio disso aqui, é claro. Claro que estava no meio disso aqui. Acaso eles não pertencem ao gênero humano? E mesmo entre chineses, por exemplo, entre chineses, entre índios da Amazônia, você encontra tradições do dilúvio, sabe disso? Eles têm histórias do dilúvio. Você encontrou aqui no norte do Brasil uma história que eles contam que teve uma cheia e um certo chefe lá indígena escapou com uma piroga, uma canoa e esperou a água baixar. Quando a água baixou, veio um rato, pegou uma espiga de milho e trouxe. O que é isso? Está entendendo? É o dilúvio. Só que ir alterar depois de milhares de anos. Vai passando oralmente. É uma tradição falsa, quer dizer, é uma tradição poluída. Então, vai misturando com tudo. Mas você vê a linha desde o dilúvio. Afinal, ele também é descendente. Não se encontra uma vez que quando chegaram os espanhóis lá, acho que foi em Cuba. Bom, tinha muito que mal contava. Os espanhóis faziam. Os portugueses também chegavam negociantes disso aqui. Aí começou a dar uma surra lá no indígena. Mas por que você está batendo em mim? Eu sou seu irmão, a gente não estava no mesmo barco lá? Não sei o que. Falamos de luz. Ele lembra? Ele, por tradição, tradição com termo minúsculo, ele recebeu esses ensinamentos. E disse o espanhol, deu uma lição no espanhol. Então, essa tradição foi aumentando, 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 até o ponto em que veio nosso Senhor Jesus Cristo com a religião católica e com isso houve um aumento grande dessa religião e uma diminuição muito grande dessa. Até os tempos que nós vivemos hoje de apostasia, que parece realmente a proximidade do fim do mundo, onde você vê o quê? Eu acabei de dizer a vocês o que é que havia aqui nessa tradição. Tradição compósita, feita de elementos disparistas. Um diz uma coisa, diz outro, diz outra. E todo mundo unido. E qual era o culto de Caim? Era um sacrifício de louvor e ação de graças dos frutos da Terra. O culto de Abel era propiciliatório. Não é verdade? Qual era o culto de Melquisedeque? Era propiciliatório com pão e vinho. Não é verdade? Pois bem, chegamos à nossa época de apostasia. Bom, aqui eu vou subir, mas só para mostrar a vocês. Vaticano II, o que é que o Vaticano II ensina? Primeiro, ecumenismo. É ecumenismo, meu caro. Depois, Missa Nova. Então, ecumenismo. Missa Nova vai para aqui com o culto de Caim e nega a missa tradicional que é um sacrifício propiciatório. Vocês estão entendendo o esquema? Ou seja, você volta atrás e você volta a favorecer todo o esquema da tradição poluída. Porque a tradição poluída é ecumênica. Nesse sentido. De falsa ecumenismo. Ou seja, não é o ecumenismo da verdade católica que deve se expandir pelo mundo inteiro. Converter todo mundo. Aí, tudo bem. Não. é o sentido de que, como se ensinou na Unitatis Redi Integratio, um documento do Vaticano II, todos devem se converter a Cristo. Católicos e protestantes. Você veja como eles jogam com ambiguidade. Porque é verdade que nós aqui, católicos, na verdadeira igreja de nosso Senhor, nós devemos nos converter. É o que se fala tudo aí na pregração. Tem que se converter, tem que avançar na virtude, deixar o pecado, tudo verdade. Mas existe um sentido, você joga com os sentidos. Uma coisa é se converter para uma vida mais perfeita ou para sair do pecado. Outra coisa é você se converter à verdadeira religião. Isso não precisa, eu já estou na verdadeira religião. O protestante, o ortodoxo, os que são em religiões falsas, é que precisam se converter para a verdadeira religião. Vocês entenderam? Mas se você usa, joga com sentido, dá a impressão de quê? de que tanto o católico como o protestante precisa se converter a Cristo, ou seja, Cristo está fora da igreja. Estão no mesmo nível de igualdade. Você muda o significado da palavra conversão. E isso, e isso, e isso é o falso ecumenismo que volta justamente a essa tradição compósita poluída. Com o seu culto falso também, a Missa Nova. que justamente tira o aspecto propiciatório do sacrifício. Tende a isso. E com isso, se aproxima do sacrifício de Caim e se distancia do sacrifício verdadeiro, quer dizer, que foi uma iniciação, um começo do sacrifício de Abel, até chegar à Santa Missa verdadeira instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito cuidado com esse significado aqui de tradição, porque é muito usado aí. Tradição, nesse sentido amplo da palavra, no sentido etimológico, e você mistura tudo isso, porque justamente essa tradição compósita, eles foram como um receptáculo de tudo quanto é coisa. tudo entrava nisso. Tem gente por aí que diz, intelectuais aí famosos, da direita, que muito católico vê aí na internet, que há uma corrente tradicional das religiões tradicionais. Então, se tem uma tradição, islamismo, tradição monoteísta do islamismo, tradição monoteísta dos judeus, tradição disso, então é uma coisa boa que tem seu valor? Nada disso. Tradição só católica. As outras tenham mil, dois mil anos de idade, não importa. Primeiro é a verdade. Primeiro é a verdade. É a verdade que vai dar o valor ou o não valor, é o crivo que vai justamente determinar o que é verdadeira tradição e o que é falsa tradição.